e fala com barra só de boa velho olha esse rolê aqui leve 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 entendi tudo aqui o até rabuza velho seja bem vindo ao canal julio toque velho sei que também pela primeira vez seja bem vindo se inscreva no nosso canal aí você quiser um inscrito freqüente toca aqui que você é foda velho hoje o negócio vai ser quente aqui galera só um rolê na cidade já finalizaram na casa do brother nosso é o túlio da 650 a gente vai fazer um churrasquinho lá então vem com a gente nesse rolê aí só assim leve 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 tá beleza filhão vem com nós velho eu vou deixar vocês aí mais com as imagens das motras beleza e aí a tranqüilo ó 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 e o que Vamos! Olha aí Tá broxa, moço Tá certo, tá dentro, tá broxa Tá igual o dono Caraca, velho Vou até deixar a piseira aberta Vai pra vocês aí, mano Puta que pariu Tem que ter um bobão O bobão do táxi, não pode esperar um pouquinho, né Qual é o táxi? 37, bobão Coloca aí, bobão do táxi Olá galera, meu nome é Luan Sou inscrito do Junior Talk Queria falar que o canal tá bombando Tá muito bom E tamo junto, Jorge O mundo é louco, tio Ué, é doido, caraca Parou na cidade, velho Vou ler monstruoso, velho Quem é louco, tio Nego movimento A nego para, velho Olha você! Olha você! Olha você! Olha a tia! Tio, vi choque! Como é que é? Como é que é? É, estou aí de vez! É, galera, é só essa esticadinha aí pra chegar aqui. A gente vai fazer um churrasquinho aqui agora, tá ligado? Aquela carminha. Em vez de já deixar um salve pra toda a galera aí da autocilindrada. Mano, aqui no canal tem tudo, velho. A autocilindrada, a galera da baixa cilindrada. Eu ando com geral, graças a Deus não tem essa frescura. Tá beleza? Bora chegar logo ali na frente que eu tô com o homo. A barriga tá com o homo, né, velho? Gritando, velho. Só na fome. Tu é doido, tio? Tchau, tchau. 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 É nóis Nosso brother é iturau Moço, sua nave, tu é doido? Tá bonito, e aí mano, como é que tá? Querida, tá também? E aí pequeno, como é que tá? E aí galera E aí E aí E aí E aí